Eu cheguei a apresentar, eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai me enganar, não morrer É passar de um lugar onde o céu não é Quem se vai sonhar, quem se vai sonhar Quem se vai sonhar, quem se vai sonhar Oh, ninguém me ensinou Oh, ninguém me ensinou Limp your shame, you take your hand Oh, ninguém me ensinou I feel so close to you You take your hand Olha e eu estou muito bom Come on же amor Um dia Senhoras e senhores, pra quem tá ligado na Rádio Atlântida Tá sabendo que tem um som rebolando com a produção do DJ Usa Noto Em parceria com o DJ C, Backmover Valley Se chama Beber Amor, ok? Eu já fazia pra você que trouxe o som E se chama Beber Amor Chega mais perto, posta o coração em mim Beija minha boca, pega esse papo e vem beber amor Vamos beber amor E vem beber amor Vamos tomar amor A droga do amor E vem beber amor Vamos beber amor E vem beber amor Vamos tomar amor A droga do amor Solteu flor a noite Solteu flor a noite Solteu flor Si Baixou, baixou Depois doгли crayon Quando você parar Tem uma peça Perdão Salteu a noite E nós estamos no Lagoche E tamo aqui só pra te ouvir cantar Pois deixa eu ser É ficar bem à vontade E na verdade eu sou assim Descubridor dos sete bares Fazer meu amor Descubridor dos sete bares